Música E hoje também celebramos os 20 anos de estrada da banda Kipanzi. Estão aqui conosco Kino e Dino. Moana, os Moana estão aqui conosco. Bem-vindos, meus senhores. É um prazer enorme receber-vos aqui na televisão de Moçambique. Como é que estão? Dino. Muito bem. Muito obrigado pelo convite e agradecer neste momento. Nós estamos bem. Kino. Eu também estou bem. Agradeço a oportunidade de virmos cá, de bozarmos sobre a banda. Pois, são 20 anos, meu. Como é que se monta uma banda durante 20 anos? É como, esse é um processo, é um longo tempo que a banda já existe. Até parece um sonho, né? Parece que foi tudo ontem. Já, tudo passou tão rápido e nós estamos aqui, já crescidos. São 20 anos que passaram. Eu recordo-me que em 2001, nessas alturas, estávamos a ensaiar para grandes festivais da cidade de Maputo. Falo da cada cultura, que descobriam jovens em bandas, né? Então, destacamos também nesse concurso, que lá estivemos, com várias bandas. Sem dúvidas. E o que significa Kipanzi? Kipanzi? Na altura, foi a junção da primeira letra de cada elemento. Estava aqui, eu, Kino, Calu, Claudio, Portugal, falecido. E vamos homenagear a ele, esses 20 anos, ele perdeu a vida há dois anos. São as iniciais? As iniciais, estava Samito, Tembi. Percussonista, percussionista? Sim, percussionista. Praticamente, o Portugal fazia percussão também. Nós tínhamos falta de baterista. Aliás, tínhamos falta de baixista. Eu fazia a bateria, como ensaiava na minha casa. Então, eu tinha mais tempo de consertar a bateria e tocar. Então, com duas percussões, eu não sei, não, um tem que ser baterista. Porque é um instrumento... É percussão, está na turma de percussão? Sim, então, aí adaptamos o percussão. Para o de Portugal, para tocar a bateria. Para salientar também o significado do nome Kipanzi, depois de termos descoberto esta união de letras, criou, deu o significado Kipanzi. Deu um significado muito grande. Por si, essa junção das iniciais fez sentido. Fez sentido. Kipa-menzingo. Kipanzi. Então, o Kipa-menzingo já vem aqui em diminutivos. Kipa-menzingo, o que significa? Kipa-menzingo é o mal. É o mal. Livrar-se do mal. Então, que é libertar o jovem que está, talvez, desencaminhado para um caminho certo. Até porque a música espanta os males, não é? Tem essa capacidade de... Espantar os males. De educar também as pessoas. Kipa-menzingo é isto, é Kipanzi. Então, aquele significado de junção de letras iniciais dos nomes acabou morrendo por causa desse significado. Morreu não. Morreu. Fez sentido. Fez sentido para criar esse nome. Porque ganhou vida, na verdade. Ganhou sentido. Acabou dando esse nome que está nos equipando. Ok, ok. E fale-me, quais são os valores de há 20 anos que até hoje fazem sentido na vossa forma de fazer música e de existirem como banda? O que nos destacou foi prematuro, não é? Eu lamento por ter sido muito cedo. Nós só tínhamos 16 anos. Lamenta por isso? Lamento, sim. Lamento porque os temas eram mais educativos do que a nossa idade. Sim, mas isso foi... Então, foi problema. Foi problema. Sim, foi problema porque criou choque entre bandas maiores. E nós éramos adolescentes, praticamente. Então, em cada concurso que nós fôssemos, destacávamos em primeiro lugar. E sempre havia crossroads. E nós participamos em três crossroads consecutivos. Ok. E ganharam, destacávamos? Sim, em 2002, 2003, 2004, e ficamos todos. Esses três crossroads ficamos em primeiro lugar. Um, um. Tinha lá 17 bandas. Houve um crossroads que tinha 20. Sim, a nível nacional. Grande concurso. Mas faz muita falta o crossroads. O crossroads que nos destaca é que é aquele que vai ser, afinal, foi na cidade da Beira. Em que Monsoudi avançou para a fase regional da Beira. Foi em 2002. Em 2002. Sim. Nós fomos a Beira e... Saímos daqui da Zona Sul como representantes da Zona Sul. Ok, ok. A condição do Centro Cultural Franco-Moçambicano foi uma das casas que nos embrionou na arte musical. Os lançou bastante, não é? Sim, sim, sim. É uma casa inesquecível porque marcou-nos. Quer dizer, os primeiros palcos que nós já fizemos ainda na iniciação foi um grande palco como aquele, que é franco-moçambicano. Sem dúvidas, é uma catedralha importante. E fala-me, quais são os outros artistas que na época vos inspiravam muito? Artistas, bandas na época? Porque, para quem fala da época desse concurso de bandas da Academia Crossroads, claramente está a falar de uma época em que havia um boom de bandas, não é? Sim, sim, sim. Bandas... As primeiras bandas que nos inspiraram através do Crossroads foi... A primeira banda foi a Capadeira. Sim. Porque eles também foram vencedores. Depois veio a Beira-Muzimba. E nós estávamos ao mesmo nível com o Projeto África. Mas o Projeto África tinha um apoio forte que acabaram até gravando um CD. Sim. É por isso que eu digo, nós foi lamentável, porque foi prematuro e não tínhamos olheiros que nos dessem a importância daquilo que nós fazíamos. Mas era admirável de todos os concertos que nós fôssemos fazer. E as pessoas choravam só de ouvir as músicas e nós tocavamos, porque tocam a alma. O que vocês procuravam contar às pessoas até só chorarem? Não, uma das músicas talvez é a Maca, porque ela fala muito mais sobre... As diferenças sociais. Por que é que estás... Por que é que... Façam algum... Não, não queremos chorar, mas queremos lembrar. Mas eu só posso fazer uma capela. Ah, sério? Já, já. Já faz muito tempo que não tocamos essa. Ah, ok. Já faz muito tempo. Também é uma das primeiras músicas que eu escrevi. Ok. Ainda era muito novo, então dificilmente eu esqueço. No? Não. 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 Amém. 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 Sim. É isso, uma coisa assim. Há mais azar de que há sorte aqui. E foi listado, mas muito interpretado. Não. Interpretamos pouco esse tema. Pois não levávamos os místicos. Por que não levávamos, por exemplo? Nós queríamos transmitir dança e performance mais animada. Uma ideia de groove. Os festivais só dava 10 minutos para apresentar a obra, nesse caso. Concursos, basicamente. Dentro de 10 minutos, nós tínhamos que fazer uma coisa marcante. Esta música, por ser uma música melancólica e não podia marcar positivamente. Quer dizer, ela traz sofrimento. Mas uma coisa... O Júri gostava dessa música. Quando fizéssemos Soundcheck. O Seth Suáza gosta até hoje dessa música. Quando fizéssemos Soundcheck... Aquela música marcada, vocês gravaram? Eu digo, sim, temos live. Nós temos um DVD live. Na altura foi promovido por uma outra televisão. Nos deram o DVD, eu queria trazer. Não deu muito tempo. Claro, também é de uma outra televisão. Não sei, mas passam 9 anos. Acho que os créditos também tem que passar para nós. Nós não somos lembranças. É verdade, é verdade. Agora, se for de uma outra televisão, as pessoas também têm que ver. Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque a televisão só passou naquele tempo e nunca mais passou. E quando fomos lá pedir, fomos lá pedir, nos deram incompleto. O DVD tem incompleto, faltam duas músicas. As últimas, não tem. E claro, vocês acabaram muito rapidamente se integrando na cena musical aqui na cidade de Maputo. Mas conta-me, em termos de sonoridades, em termos de influências, em termos de musicalidade, como é que vocês descrevem aquilo que fazem? Isso é assim, nós bebemos muito em termos de ouvir, né? Ouvir a música de Goroã. Ouvimos muito Goroã quando apareceram também os capadestes. Ouvimos muito também os capadestes. Ouvimos também bandas de fora. Na base daquilo que era a nossa educação, nós crescemos de uma família religiosa. Por exemplo, quando ouve essa música, a gente mete aí chiquem. Quer dizer, qual é o mal que Deus faz? Por que Deus separa as pessoas? É mais gospel. Então, em algum momento nós não conseguíamos fazer músicas sem buscar... Sem passar por esse lugar, né? Sem evocar a Deus. A Deus. Então, foi uma das coisas também que... Não digo que nós tocamos gospel, né? Mas sempre questionamos a nossa existência. Há uma ideia de louvor ali, sim. Mas eu digo... Todo mundo toca gospel. O gospel não é um estiro musical. É a mensagem que a gente transmite dentro da música. Eu posso tocar rock. Um rock mais... Eu falo, eu falo... Eu falava no contexto... No contexto evangélico. Não é tão evangélico. Mas buscamos sempre lá algo... Alguma coisa que nos leva para lá sempre. Não era porque não pudemos fazer. Sem dúvidas. Ok. Neste momento estamos virados para outros... O que isso caracteriza agora, por exemplo? Tanto em conta, 20 anos depois... Nós tocamos mais fujo. Fujo, afro jazz. Eu digo isso porque bebemos muitas coisas do escritório, mas agora a gente toca jazz. Eles dizem que é música tradicional, mas é jazz, porque tem influência de vários ritmos internacionais. Então, jazz para mim é uma mistura de muitos ritmos. Mas também quer dizer, dizer jazz... Não, não é jazz. Podemos dizer fusão. É fusão. Porque há ali timbas, há ali um conjunto de coisas. Exato, mas se tu ouves... Aliás, a bandeira dos goruan é muito timba. Se tu ouves goruan do nonji, que estava lá alguns elementos do nonji, jazz. É uma conversa muito técnica sensível até. Mas é interessante falar desta ideia de influências que são... São nacionais. Mas vocês sentem, por exemplo, que o fato de estarem a trabalhar aqui numa cidade como Maputo estão propensos a essas mutações todas em termos de influências sonoras. As dinâmicas. As dinâmicas, exatamente. É assim. Nós sempre acompanhamos as dinâmicas musicais. Sem fugir da nossa essência. É normal, nos convidarem um concerto de jazz. Nós podemos tocar a nossa maneira. Porque é o que? Fusão. Fusion. Eu posso estar a tocar num concerto, num festival de reggae. E nós mudamos o ritmo no meio da música. Sim. Já estou ali a tocar que é um reggae, dentro daquilo que eu trazia. Ok. Falando de reggae, pesamos a família Maturula. É verdade. O vino... A escunda, Maturula. A escunda. Que nos deixou... paga sua alma. Ok. Falando... Vocês gostam também de reggae, né? Vocês... Gostam de reggae, hip-hop, rock. Porque naquele tempo, nos crossroads, o que acontecia era a junção dessas todas as bandas. E... E tinha workshop. Que levavam... Por exemplo, eu era sempre selecionado como baixista. É. Baixista de banda Kipanz. É, baixa de banda Kipanz ali em cima. É. Baterista da banda Kipanz era a base, né? É. Depois um tecnista de reggae ou guitarista de reggae. É. Então fazíamos sempre uma música. Uma música alusiva àquele festival. Ok. E já que estamos a falar dessa cena de reggae, estamos numa semana também que acaba por ser marcada por essa triste notícia. Desaparecimento físico de Rasvino. A escunda. A escunda. E chegaram a conviver um pouco com a escunda. Muito, muito. É. Eu, por acaso, encontrava muito com ele antes da Covid. Ah, não. Ano passado. É. Acho que ele acabava chegando a ficar de olho, não sei. Porque ele me apresentava alguns produtos químicos que... Sim, sim. É. E ele fez ouvir a música Muzamane. Químicos não, naturais, né? É. É. Mas é quando uma transformação, faz só uma transformação. Uma fusão ali. O sapão, essas coisas todas, então... É, é. Coisas orgânicas. Não são naturais. É. Eu não sei. Ok. Eu não sou químico. Não... Então, ele fez ouvir o Muzamane. Ele gostou. Gostou. Diz que essa música devia entrar num homem e ganhar alguma coisa. Mas o Muzamane nós gravamos em 2011. 2011. Já vão dez anos. Ok. Temos músicas gravadas, preparadas para a banda Kipanzi. Mas que, na altura, não havia espaço. Aliás, até hoje, não sei... Há espaço, sim. Há espaço. É por isso que estão aqui. Só para, na altura, ter uma entrevista era mesmo uma guerra. Então, agora com a dinâmica das TICs, tecnologia de informação e comunicação, estamos a falar de Facebook, estamos a falar de WhatsApp. Conseguimos mandar alguns vídeos. Afinal, você toca. Afinal, você toca. Esse todo o tempo estava já onde? Até perceber. Então, porque a cultura não é guerra. Música, especialmente. Não é guerra. Teixeira falava isso aí. Que música não é guerra. Não vamos entrar aqui no palco e não adeus ao vencedor. Temos que entrar no palco para dividir o palco e dar ensinamentos. Claro, a música, por si só, é um instrumento de promoção de paz, valores nobres para a humanidade. Mas o mercado, o mercado já é outra história, não é? Aí está. Aí está a questão. É quase essa... Como a banda não existia esse tanto tempo. Por quê? Porque nós seguimos sempre as linhagens comerciais das músicas. Nós nunca optámos por isso. Felizmente. Digo felizmente porque nós mantivemos sempre as nossas ideias musicais, o que nós sempre bebemos. Imagina se nós, quando apareceu o panza, se tivéssemos feito panza, por exemplo. Se quando apareceu alguma coisa depois do panza, se a gente tivesse feito. Acredito que nós faríamos muito mais pela fama, né? Claro. Estaríamos a vender. Mas quando estamos convictos nas nossas obras, não querer matá-las. A gente faz um estilo comercial. Ganhar dinheiro. Claro. Esquecer. Vamos esquecer. Vamos esquecer. Vamos nos viciar pelo dinheiro e a fama. E o que está no arquivo, não vou tocar mais isso aqui. Nem me deu dinheiro. É o que aconteceu. Eu conversei com o filho do Cláudio de Portugal. Já está crescido o filho. Eu falei, rapaz, tu não gostaria de tocar bateria como teu pai? Ah, aquilo ali nem deu nada, meu pai. Está a perceber? Então, trouxe uma imagem negativa nas próprias famílias, para quem quisesse viver taxativamente da música. A nossa sorte é que fazemos música e ao mesmo tempo estamos nos formando em design. Ok. Vocês estudaram em design? Sim, nas artes visuais. Ok. Ele especializou-se em cerâmica e educação visual e eu em design e graça. Ok. E a arte continua a ser criatividade? E nós fazemos... E na escola mesmo tínhamos um trio. Eu e ele e o... Quarteto até. Eu e ele e o... Leleco. Leleco, o filho do João Domingos. Ok. E o falecido Almeida, que era também um amigo nosso. Ok. Cantava muito bem. Cantava muito bem, mas nós não parecíamos... Porque cantávamos coisas... Nós tocávamos em exposições, por exemplo. Em exposições da... Na sessão inaugural... Sim, das exposições. E aí nós tocávamos em Malangatana, por aí. Nós tocavamos hoje... É pá, é pá. Vocês têm o futuro. Vocês têm o futuro. É para saber, né? E estávamos na escola. Representávamos a escola das artes visuais. Ok, boa. Em termos de... Como é que é? Animação. Animação cultural nas exposições. Gostam dessa expressão, animação cultural? Sim, sim. Gostam dessa expressão. Por quê? Animação cultural porque... Abrange a sociedade. Ok. A sociedade, quando não tem a arte, morre de fome. A fome é interior, né? Claro, claro. Não estou a falar da barriga. A pessoa pode comer enquanto está triste. E vai comer muito a barriga, vai encher, mas a pessoa está triste. Mas, por exemplo, isso não dá a sensação de que a arte, a cultura é só um mero entretenimento quando se reduz aquele espaço de intervenção num simplesmente momento de animação. A ideia de arte, não só como entretenimento, mas arte como educação, como outras coisas importantes. Hoje em dia, nós lembro que fomos convidados na altura para irmos à ECA a começar. Nós fizemos parte do grupo Coral. Ok. Durante três anos, né? No princípio. No princípio. Quatro. Não sei quantos, mas... O professor Oscar vinha da Argentina. O professor chegou. Temos que ir. Então, quando ele fosse de feiras, ficava o Domingos Macamo. Se não fosse o Domingos Macamo, era o Gama. Domingos Macamo ou o que é Manica? É Macamo. Manica Macamo, por aí. Ele cantava. Ele também cantava. Domingos Macamo ou uma outra pessoa. Ok. O que é? O pianista? Sim, sim, sim. Ele cantou uma passada aí na altura. Sim, sim, sim. O que é Manica? É Manica. Acho que é Manica. Ok, ok. Não é professor Adérito, não? Não, não Adérito Gumates. Aqui ainda havia carência de professores. Então, se nós não continuamos a estudar na ECA como instrumentistas, perguntamos se o professor não tem professor em uma universidade que está aqui. Não é possível. Ainda não havia professores. Não havia professores. Era o princípio. Sim. Então, eu lembro na altura que o Gil deu muita força, né? A faculdade. O Gil de Bachista. Tocava com o Zemo Cabela. Ele falou, pô, vem lá estudar. Eu só posso ir praticar contigo. Mas o que é que não foram a ECA na altura? Havia uma oportunidade também para essa formação? É isso que você está a dizer. Você vai para lá e só vai sentar. Não havia aprendizado. Não sei. Na altura. Mas passou o tempo. Sim. Houve um tempo. Depois melhorou-se. Foram lá os Hortencio Langas, os Filipinha Savelli, que hoje em dia dão a dinâmica a ECA. E que é bom. Então, formaram músicos. Pois houve um projeto de formar músicos. Claro. Que eles devem se tornar professores. É o que aconteceu? É a mesma coisa que aconteceu com o Izar. Izar que entraram os alunos das artes visuais que depois ficaram professores do Izar. Claro. Até alguns músicos. Como o caso do Rufas, que também é professor lá, é músico. Ele é da área da produção musical. Não, não, não. É da produção cultural. É uma das disciplinas que eu tive com ele também no Izar. Pois, pois. E claro, hoje em dia, vinte anos depois, continuam a trabalhar e preocupados em crescer. Claro. Quais são as vossas ambições agora, vinte anos depois, já crescidas? Dentro desses últimos tempos, por exemplo, em 2019 fizemos uma música, Xinguambella Caviera. Xinguambella Caviera aqui. Está Nungoma, hein? Este ano, decidimos meter Nungoma. Cação número 39. Ok. Então, acredito que podemos ganhar, talvez, como se chama? Revelação. 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 Se nos der, pode acontecer. Pode acontecer. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. E eu vou ficar muito feliz. É a nossa primeira aparição Nungoma. É um concurso muito importante. É a maior oportunidade. É a primeira aparição Nungoma. É uma coisa inédita que talvez possa acontecer nesse concurso. Eu disse, Dino, é melhor você participar em teu nome. Ok. Porque eu trabalho diretamente com a parte de design Nungoma. Eu que desenho as capas. Ok. Desde 2008. Seria um conflito, né, Dino? Sim. A música de Kino. Depois, a minha assinatura também, como designer, não fica bem. É preciso nos distanciar, às vezes. É preciso nos distanciar de algumas coisas. Sim. Sim. A música. Vem na restada de Nungoma. Xungombela Cavieira. Xungombela Cavieira. Apresenta-nos lá um pouco esse Xungombela Cavieira. É uma homenagem a... Não tem... Não, são acústicos. Nós não fazemos playback aqui. Você pode me sentar aqui. Não fazemos playback aqui. Então, vão criar... Vão trocar as guitarradas. Enquanto isso, eu vou aqui ao cinema. Vou sugerir o nosso filme de hoje aos nossos telespectadores. Porque todos os dias nós aqui apresentamos filmes aos nossos telespectadores. E hoje não vai ser diferente. Nós temos o prazer de apresentar grandes histórias. Vamos hoje conhecer um filme que acaba de estrear no Brasil, na verdade. Marighella, um filme de Wagner Moura e com o protagonista São Jorge, a desempenhar o papel de Marighella. Marighella, uma figura conhecida na história do Brasil pela sua luta por vários interesses sociais do Brasil, comandando um grupo de jovens guerrilheiros. Marighella, neste filme, tenta divulgar sua luta contra a ditadura para o povo brasileiro, mas a censura descredita a revolução. O principal opositor é Lúcio, uma polícia que também está retratada neste filme e que o rotula como inimigo público. O filme foi lançado em 2019. É realizado por Wagner Moura. Marighella e o seu Jorge, como ator, é o protagonista deste filme. É a nossa proposta de filme para o dia de hoje, para conhecer este filme que está, sem dúvidas, a marcar presença também em vários países, nos festivais e não só. Marighella, em menos de um mês, vai estar morto. O que você precisa? O apoio. O que você pode apoiar? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem é o mal. O sujeçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente a existir. E que essa luta é justa. Estou com você, porque deve é. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Marighella, nossa proposta de filme para o dia de hoje, nesta última edição da semana do Juntos da Tarde. E celebramos os 20 anos da banda Kipanz aqui conosco, Dino e Kino. Irmãos, gêmeos. Não é? É importante frisar. É importante, né? Por isso que eu sempre... Há dois anos eu havia trato cabelo. Voltei a colocar no mês passado. Mas coloquei de uma forma diferente. Estavam guardadas essas dreads? Sim, sim, sim. Tenho a outra metade também guardada. Se Dino quisesse, podia colocar, mas... Mas dois já estiveram de dreads? Sim. E aí era uma confusão tremenda, né? Era uma confusão tremenda. As pessoas vos confiam muito bem. Até agora, até agora eu prefiro voltar às dreads porque... Dino, você é onde? Ok, vamos ouvir esta homenagem. Vieira é aquele sítio... É o Bar do Machaquén. É uma referência dentro do Bar do Machaquén. Logo do Porto de Juntos de Sanko. Ok, então vamos a Cavieira. Mas também bebia-se muito ali nos tempos. Bebe-se muito. Bebe-se muito, né? Não sei se foi o que eu estava. Não, dives bem. Nem bebes só. Não sei se é. Não sei se você está. Sim, sim, não sei se. Não sei se porque eu não falo de nada. Mas não sei se de cada um grande, Ela me faz viajar, me faz esportar, recordar os tempos que ainda tavam as catequês em casa da Maria do Céu. Teu sorriso era meu, teu olhar era meu, teu andar era meu também. Fazia furor nas ruas da rieira, ai menina temideira que tu fosses minha. Teu sorriso era meu, teu olhar era meu, teu olhar era meu. Teu olhar era meu também, teu andar era meu também. Fazia furor nas ruas da rieira, ai menina que me dera que tu fosses minha. Ai ta que nasci com bela, ca fiela. 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 Está em homenagem ao Espaço Caviera, vocês passaram uma parte da infância por lá, ou uma parte da vossa juventude? Felizmente nascemos no Barro de Machaquén. Felizmente sim, claro, um grande bairro. Uma das coisas que fez com que puséssemos essa música é, quando tu ligas a TV, sempre ouve o mal dizer pelo bairro de Machaquén. Fala sempre algo negativo, mas que lá existem pessoas importantes que fazem cultura, que fazem televisão, que fazem tudo de importante que tem neste país. Só que essas pessoas, neste momento, não sei se o que lhes possa impedir de dizer que eu vivo em Machaquén. Eu sou de Machaquén. Minha marca é Medin. Fernando Mavi. Medin Machaquén. Carmelita Amanhissa. Ouvi também onde estava conversando com um senhor, no meu bairro de São Dama, que ele também está lá. Me falou de Sérgio Márcio, que fosse colega aqui, que também cresceu em Machaquén. O Marquite, diz muito de Marquite. Afinal, temos referências, mas que nunca soubemos. Então, isso não é uma reivindicação, é mostrar outra face da moeda. Há muitos jornalistas que ganham prêmios. O Lázaro Mabun era nosso irmão da rua. Ele, quando chegou de Gaza, chegou com sete anos. Entrou na terceira classe com maior de idade. Na primeira classe, acho que com oito anos ou dez. Mas hoje é uma referência na área de comunicação. Então, é importante mostrar esses exemplos, mostrar o lado positivo desses bairros. Sim, sim, é que é triste. Há muita coisa importante, relevante, que acontece nesses bairros e ninguém mostra. Só mostra. Faz-se uma publicidade errada desses. Errada não, porque há fatos também negativos. É de Machaquénes. É de Machaquénes. Mas pessoas de Machaquénes, Xamancúli, Mafalá, são pessoas que têm uma identidade notável. Claro, claro. Dentro do panorama cultural, social, político, nacional, enfim. Sim, e político. Muitos políticos são de Xamancúli, Machaquénes, Mafalá. Os próprios Eusébios, que foram destacados. Os maiores futebolistas do mundo. Mas hoje, você passa de Mafalá. Então, são essas coisas que nós temos que matar. A pessoa tem que viver em paz. Aquelas zonas são hoje olhadas como zonas culturais. As pessoas que estão em Portugal, que viveram cá. Te perguntam, conhece Cachepenho? Cachepenho era um campo de Damião Parrucchi. Damião Parrucchi é o pai do Luís Parrucchi, Danito Parrucchi. Ele organizava torneios e espetáculos musicais. E para dizer que o Barro de Machaquén, sempre viram artistas. Alexandre Langa, Alexandre Langa, Domingoana, Francisco Mekwane, Os Mekwane, quer dizer, nós convivíamos com eles... Diretamente com a bebida. Nós não sabemos quando nós seríamos musos. Eles a beberam aquele manguado deles. Nós íamos sentar com nossas latinhas. Então, ah, está child. Está vendo? Esse aqui vai tocar. Então, são esses tipos de cenas que nos inspiravam. E eles nos dão uns dangoando, 5 litros, vamos lá beber. Bebiam com 7 anos. Bebiam. Mas o que é, isso é assim. Em frente da nossa casa, em casa dos meus pais, vivia um baixista também da banda... África. Tambor da África, que é o pai do Dito. O pai do Dito da banda RM. O Dito, o guitarista. O guitarista que faz Lisa James, que faz guitarista. Aquele cresceu em frente, nasceu e cresceu em frente da nossa casa. Ok, ok. Então, nós estamos com muita gente agora. O pai dele que me deu a primeira viola. A primeira viola caixa. Caixa. Ele fez, inventou viola baixo, quatro cordas. Foi oferecido pelo pai dele. O pai do Dito. Em contrapartido, o Quinto também, quando Dito cresce, ele também dá aquilo que ele sabia. Então, eles são... Troca de experiência. Não. Uma mala agora. Não que não seja de uma forma programada. As coisas acontecem na croninha. E Dito hoje é um dos melhores guitarristas que nós temos. Toca com toda a gente. Músicos nacionais e internacionais. Ele gravou. Desveja sempre com ele. Ele toca com banda equipante. Mas nós achamos que é banda. Ele tem uma liberdade. Ele tem que crescer e fazer carreira. Sim. Banda equipante não está por dizer dinheiro. Só tem obras. Ok. Banda equipante não está por dizer dinheiro. Mas isto... Por quê? Nós não estamos atrás de estilos comerciais. Mas nós gostaríamos que nos apoiassem. Nós não queríamos que esses 20 anos não se ficassem nada assim. Álbum. Ok. Então, o objetivo agora daqui para frente é também registrar as vossas músicas. Gravar e montar um álbum. Gostamos de celebrar esses 20 anos de existência dessas obras, dessas pessoas em um álbum. Porque o álbum é que vai contar a história. Não estamos aqui a contar oralmente as coisas. A música. Alguém tem o disco. Os elementos que fazem parte ou fizeram na leitura taxativamente ainda tocam. Os fundadores ainda são músicos. O Paulo ainda toca. O Paulo Tembi. Estive com ele semana passada. Ele está tocando. Ele investiu também em material. Já trabalhei. Já tenho em casa. Ele também quer desfrutar. Vou ler ensaio com ele. Coisas dele. Mas juntamos duas músicas de cada um. Saia mais um álbum. Porque nós temos temas que podemos fazer dois álbuns. Em termos de... Então, podemos fazer um CD duplo, não é? Não seria bom para a primeira aparição. Não seria bom. Seria tão agressivo. Mas agora é uma pergunta pesada. Vocês relaxaram muito, meu. Vinte anos depois é que querem lançar o primeiro álbum. É, Joe. Isso é para perguntar. É assim. É o que eu estou a dizer. Há um tempo aqui, tu tinhas que ter dinheiro para pagar uma rádio para poder tocar a tua mão. É pagar uma televisão para tu aparecer. Então, as coisas são assim. Quem são vocês? As dificuldades existiram para vocês e para todos. Não, não. É assim. Eu estou a falar isso abertamente. Não estou a dizer. Que televisão? Que nome de quem? Com certeza não foi aqui. Não, não. Aqui foi a primeira televisão que nos recebeu convívio de amizade. Recebeu-nos em 2000 e... Sim. Esta é a casa de todos. Em 2000? Sim. Esta é a casa de todos. Aqui estávamos a lançar um... Foi convívio de amizade. Convívio de amizade. Com o Frederico Costa. Um abraço. Nós tocamos uma das... Ainda era aquela outra sala. E... Estava a lançar... O Naguibe estava a lançar o símbolo da HVC com o Stewart. Nós éramos quatro guitarristas. Eu te digo, naquele dia eu tocava, mas não sabia que era do que era re. Tocava através do ouvido. Ouvido? Sim. Com a própria viola oferecida por... E como é que afinavas? Afinavas também do ouvido? O ouvido. Até hoje tenho essa capacidade. Mas agora consigo... A tecnologia. Exatamente. Éramos muito novos. E... Estávamos muito fortes. Queríamos as coisas. Queríamos as coisas que acontecessem. Mas, infelizmente, aquilo que quem disse antes. Nós não tivemos um acompanhamento. Alguém que nos... Que nos levasse a um ser... Alguém mais crescido. Que entendesse muito bem da matéria. Abrir os caminhos. Mostrar-vos a estrada. Isso, isso, isso. Apá. Está aqui a pessoa indicada para... O único que tinha... Um estúdio, por exemplo, para gravar um álbum. E teria sido, talvez, uma das coisas... Em 2011. Nós já com nossas próprias famílias. Nossas casas. Eu disse a eles. Eu vou ajudar a gravar um sim... Como é que é? Uma EP. Gravamos quatro músicas. Quatro ou cinco. Foram quatro músicas. Em 2011. E fomos a um estúdio digital. Mas estamos à espera desse álbum. Obrigado pela vossa presença. Temos que ir embora. Já não temos tempo. Somos como vocês. Também não temos dinheiro. Tempo em televisão. Muito dinheiro. Nós também não temos dinheiro. Só temos palavras. Obrigado pela presença. Exato. E voltaremos a falar muito em breve. Podemos deixar contactos também para... Ok. Força. Força. Mesmo a terminar. Para contactos... 84, 28, 28, 180. Estamos a vender também as músicas via WhatsApp ou e-mail. Ok. De número 1, na Facebook, 84, 26, 84, 879. Ok. Obrigado, Malta. Sucesso e parabéns pelos 20 anos. Nós ficamos por aqui. Bom fim de semana a todos. Tchau. Tchau, 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 tchau.